Bastante consumido, principalmente no calor, o refrigerante é um vilão que atua sem as pessoas se darem conta dos seus malefícios. E substituir o refrigerante por sucos naturais, todo mundo já sabe, é uma ótima alternativa. Seu Vicente, 60 anos de idade, ele afirma que está com a saúde em dias, mas não dispensa o consumo do refrigerante, de preferência bem geladinho. Eu acho bonzinho porque é o seguinte, o refrigerante ajuda a digestão da comida. Seu Vicente, claro, não é o único que tem essa satisfação ao consumir a bebida. Alívio, conforto, sensação de gosto, de prazer. É uma sensação muito boa, porque é almoço, quando é almoço geralmente é sempre com o refrigerante. Todo dia? Todo dia. Geladinho, refrescante e consumido amplamente em residências, bares e restaurantes, principalmente no calor, o refrigerante, na verdade, é um vilão que atua na vida de muita gente. Ele não contém nenhum tipo de vitamina ou mineral necessário ao funcionamento do organismo em quantidades expressivas. Consumir refrigerante aumenta o peso, pode provocar diabetes, doenças cardiovasculares, osteoporose, cárie, gastrite, insônia, além de outras complicações. Quantidade exagerada de açúcar, você consome de uma vez só, tomando refrigerante. Muitos aditivos químicos, faz mal para a saúde do nosso sistema digestivo, ela é muito corrosiva. Depois de tudo isso que você ouviu sobre o refrigerante, nós temos uma recomendação? O suco. Por que tomar suco é tão bom e mais saudável, Yuska? É, porque assim, o suco não é uma coisa tão industrializada, né? Apesar de existir sucos industrializados, mas a gente pode consumir de frutas e de preferência de frutas que têm baixo teor de açúcar. Maracujá, limão, acerola, porque eles não vão ter uma grande concentração de açúcar da fruta. Então, abuse dos sucos e tente esquecer o consumo do refrigerante.